Oi, oi, meus amores! Voltei aqui com vocês com mais um vídeo, depois de um tempinho sem gravar. E hoje eu vou trazer pra vocês um camarão ao alho e óleo. Eu vou limpar esse camarão, que ele tá sujo, como vocês estão vendo. Eu vou lavar, vou deixar ele na água um pouquinho com limão, e volto aqui com vocês pra mostrar como é que eu faço meu camarão ao alho e óleo. Vamos lá, mostrar pra vocês como é que eu faço essa delícia, esse camarão ao alho e óleo. O camarão já tá aqui, já escorri, né, já tirei ele da água com limão, que eu passei pra vocês. O alho tá aqui, eu ralei o alho e piquei, eu gosto de usar ele dessas duas formas. Esse daqui é pra jogar num óleo, né, pra saborizar o óleo, e esse daqui eu jogo em cima do camarão. Esse daqui fica um pouco mais frito, e esse daqui não fica tanto, né, porque ele fica mais grudadinho no camarão. Como eu gosto de bastante alho, eu capricho na quantidade de alho, até pra o alho ficar frito, dá aquele gosto, né, a mais no camarão. Como eu gosto de alho frito, eu capricho no alho junto com o camarão. Vou colocar o camarão na frigideira agora, sem nada, né, não vou colocar o óleo, porque o camarão vai soltar um pouco de água, e depois eu quero que essa água evapore, pra ele não fazer o processo de cozimento, eu quero só fritar o camarão. Por enquanto, não vai nem o óleo, nem o sal e nem o alho. Como minha frigideira não é muito grande, eu não coloquei todos, ele já tá ficando um rosado, né, já tá pegando uma cozinha. Assim que ele estiver todo rosa já, eu jogo o óleo, e o alho vai já saborizando o óleo, e por último eu jogo outra camadinha de alho. Quero mostrar aqui pra vocês, que eu vendo que ele solta a água, ele já tá na cozinha, que eu quero deixar mais essa água sair, evaporar mais um pouco, pra jogar o óleo e o alho. A água já tá, né, já tá evaporando, já tá saindo, já tá secando mais. E eu vou jogar o óleo e o alho. Vou jogar o óleo e o alho, e um pouquinho de sal. Joguei o alho, vou dar uma mexida, e vou jogar o sal. Vou jogar um pouquinho de sal, não vou colocar muito, porque eu vou usar um temperinho que tem sal. Joguei o resto do alho, vou colocar mais um pouquinho de óleo, e por último vou finalizar com o temperinho, porque eu falei pra vocês que ele já tem um pouquinho de sal. Pra finalizar, eu vou jogar esse temperinho, que é lemon pepe, que ele tem alho, tem pimenta na composição, vou jogar um pouquinho, e ele também tem sal, né, sal em pedra. Vou jogar um pouquinho pra finalizar. Vou misturar o temperinho. Eu vou deixar aqui uns dois minutinhos, e volto com vocês pra finalizar e mostrar como ficou. Finalizei aqui, e esse foi meu vídeo de hoje. Foi minha receitinha de camarão ao alho e óleo, do modo que eu faço. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe, se inscrevam, e até os próximos vídeos. Um beijo no coração de todos, e até os próximos.